Você sabia que o nome do golpe Ezequiel no Jiu-Jitsu tem origem no judoka Ezequiel Paraguaçu, um brasileiro? Eu sou a Magda do canal Yala e aqui você aprende tudo de Jiu-Jitsu. No judô, o nome do golpe Ezequiel chama-se Sode Guruma Jime. Mas no contexto do Jiu-Jitsu, esse nome se popularizou de Ezequiel. E eu vou contar como isso aconteceu. Ezequiel Paraguaçu, um renomado judoka, estava se preparando para as Olimpíadas de Seul em 1988. Como ele tinha uma grande afinidade com o treinamento de solo, ele resolveu buscar aprimoramento em seu Jiu-Jitsu com um dos melhores da época, que era ninguém mais ninguém menos que o mestre Carson Grace do Rio de Janeiro. E quando ele estava treinando, ele sentiu dificuldade de sair da guarda fechada. Essa posição já existia no judô, mas ela era muito pouco utilizada devido às restrições impostas pelos árbitros na época, que limitava o combate no solo, como a gente sabe. E para superar esse obstáculo, que era a guarda fechada, ele aplicava uma finalização chamada Sode Guruma Jime. E como esse golpe ainda era desconhecido na época no mundo do Jiu-Jitsu, seus oponentes tentavam escapar empurrando, que na verdade a gente sabe que só agravava o estrangulamento. Quanto mais eles tentavam se libertar, mais Ezequiel ajustava o golpe. Quando seus companheiros de treino iam para algum campeonato, eles gritavam para os seus parceiros, faz o golpe do Ezequiel. É assim que o nome desse golpe se popularizou no mundo do Jiu-Jitsu. Se vocês quiserem saber mais, nos siga para mais histórias interessantes aqui no canal da Yala. Até a próxima!